Música Gente, chegamos aqui na cidade do México Estamos aqui no aeroporto ainda E vim falar pra vocês a respeito da imigração Muita gente fala que para lá porque a imigração é meio chatinha e tudo mais A gente passou duas horas e meia na fila Tinha muita gente, muita gente mesmo E aí quando chegou da nossa vez A moça só perguntou pra gente quantos dias que a gente ia ficar Se era a nossa primeira vez aqui no México Enfim, aí foi super rápido Não tivemos problema com a imigração Foi só um tempinho na fila mesmo Mas, o que ele vai considerar é tão pequeno A gente tem um vírus também É, exatamente Pelo que eu entendi assim Então a facilidade, por isso que ela fez tantos questionamentos Mas por exemplo, tinha um guichê ao lado E o cara assim só faltou Pergunta quem era a sua bisavó Sim, então assim gente, pra quem não sabe o México ele faz fronteira com os Estados Unidos Como o México ele não exige o visto Então tem muita gente, muito estrangeiro que vem pra cá Pra tentar atravessar a fronteira E aí é por isso que dizem que eles são mais restritos com relação à imigração Gente, já comprei meu chip Comprei aqui por dentro do aeroporto mesmo Numa loja chamada AutoChip Que eu comprei foi esse aqui, ó Da Telcel E você tem um giga de internet pra usar durante 15 dias Com redes sociais ilimitadas Então agora a gente vai pegar o metrô Antes de ir pro Airbnb A gente vai comprar os tickets pra ir pras pirâmides Dá pra comprar os tickets na hora também Mas, como é final de ano A movimentação fica muito alta E a gente pegou uma visita guiada Tem um horário certo pra você chegar Então a gente preferiu ir lá comprar primeiro Pra não ter problema com chegando lá e ter restrição de horário Aí, se você tá dependendo do metrô É só você procurar por essa porta aqui Porta 1 Que é onde vai ter esse letreiro aqui, ó Do Cid Max E aí você vai seguir um corredor ali E você pega o metrô É bem fácil É bem finalizado também E tem bastante balcão de informação Então, tipo, você não vai seguir Daí a gente vai seguir esse corredor aqui A princípio falaram pra gente seguir até o final Que lá a gente vai conseguir pegar o metrô A gente veio aqui comprar os tickets Para as pirâmides Com recomendações que a gente pegou na internet Só que o que acontece A gente chegou aqui E a empresa que recomendaram Que é a empresa Aldo Ela não faz mais transporte pra lá Mas existem outras empresas também Daí a gente chegou aqui pra comprar E falaram pra gente Que só consegue comprar no dia Então, fica a dica pra você Se você quer vir aqui comprar antes Não sei o que lá Nem perca seu tempo Aquele salário que só vende no dia Da viagem Tá? Metrô Caminhando cansaditos Aqui, na maioria, não tem elevador Não, a maioria não Eles não tem elevador Não tem elevador Tudo escada E o elevador que tem É pra prioridades Só que Pra você acessar o elevador Tu tem que ter um cartão E esse cartão Só quem ganha São as prioridades Seja idosos Gestantes E aí você Eles têm acesso a esse cartão Passa o cartão E consegue subir no elevador E aí a gente Que não tem Fica só com a escada Você já falou do raio-x? Não Vou falar agora Aí é assim Aí é aqui, ó Quando você vai entrar no metrô Se você tiver com mala Você tem que passar no raio-x É, meu, meu No raio-x Que nem aquele ali, ó Bom, agora que oficialmente Começamos nosso primeiro dia aqui A gente vai começar A seguir o nosso roteiro A gente separou Pra conhecer o Zocalo Que é basicamente O centro histórico Aqui do México E é tudo muito pertinho ali E lá a gente vai decidir O que a gente O que a gente vai fazer Que apaga O que a gente vai só mesmo Pra conhecer Enfim E aí eu vou mostrando aqui pra vocês Let's run away with me, darling We'll get real lost We'll get real lost Just run away with me, darling We'll get real lost We'll get real lost We'll get real lost Just run away with me, darling Gente A gente foi lá no Palácio Belas Artes A gente pagou pra entrar Enfim, pra conhecer o trabalho E tudo mais Mas, na minha opinião Dependendo se você realmente Quer conhecer a história Em cita Do Zocalo Lá vale a pena você pagar Pra entrar Mas, se não Gente, eu não achei interessante É... Tem muita obra Assim, tipo Muitos quadros Tem algumas pinturas Enfim Mas, é... Pra apreciar mesmo A beleza do lugar Você consegue fazer isso Só entrando lá dentro Pra você ver pra fora Muito louco o trânsito, cara Tipo... O pedestre aqui Não tem muito isso de faixa, sabe? Parece que a preferência É sempre dos carros Então, sempre A gente tem que tomar muito cuidado Porque é uma loucura O trânsito aqui É... Outra coisa que a gente reparou também Com relação à segurança Nas lojas que a gente entrou Toda vez que a gente saía A gente tinha que mostrar a bolsa E não era lojas, assim Fudidonas, sabe? Eram lojas normais E... Então, assim Parece que eles são meio Esbolados É... Com isso Porque no metrô A gente teve que passar no raio-x E a gente entrou na loja Tem que abrir a bolsa Pra o cara ver Bom, enfim Ficadinha Pra você já Não estranhar Aqui as coisas Gente, a gente parou pra comer Aqui no Amor Itacos E meu Tá tão ruim pra andar na cidade Porque tá tudo muito lotado A gente tá aqui na praça Da Constituição E aí fecharam Ali parece que vai ter algum evento E tá tendo patinação no gelo Então, assim As ruas estão Super lotadas Tipo assim Mais lotado E 25 de março Bem assim, meu Deus Então, assim Fica muito difícil Você se não comover, sabe? E daí a gente veio aqui no Amor Itacos Que foi a sugestão Que deram pra gente Pra vir provar Tipo O verdadeiro taco mexicano E aí é meio que um churrasco grega Daí ele vai fazendo as A massa na própria chapa ali E aí depois ele complementa com a carne E esses temperinhos assim É gostoso Pelo menos não tá pimentado Tá ok pra comer Minha preocupação era pimenta Mas é isso